Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estrangeiro e Brasileiro. Eu sou a Débora, em Singapura. Eu estou aqui no Árabe Street e eu vou mostrar aqui pra vocês qual é a versão árabe de Singapura. Hoje estou eu e a minha amiga, Gu, Mira, say hi! Hi! Eu estou na Árabe Street. É, ela é do...? E eu sou? Eu sou do Cazaquistão. Isso, ela é do Cazaquistão e a gente vai estar aqui passeando e mostrando pra vocês Singapura, tá bom? Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto